Olá povo de Deus, a paz! Todos vocês devem estar acompanhando o sofrimento dos afeganistãos por conta da tomada de poder pelos talebãs. Eu recebi um pedido de socorro de alguns irmãos aqui do Brasil, do estado do Maranhão, que mantém contato com pelo menos 150 cristãos que moram lá no Afeganistão. E eles aqui do Brasil teriam condições de retirá-los e trazê-los para cá e protegê-los. Porém, dependiam de uma autorização do nosso governo. Prontamente eu intercedi por eles ao nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Dr. França, e ao presidente Bolsonaro. E ambos estudaram o caso junto ao ministro da Justiça, Dr. Anderson Torres. E para a glória de Deus, prontamente atenderam o pedido. O presidente me enviou pelo WhatsApp o documento que eu aqui transcrivo para vocês. Leiam aí. O presidente Bolsonaro. Então eu quero agradecer a sensibilidade do presidente Bolsonaro, do chanceler Dr. França e do ministro Anderson, pois neste gesto eles salvaram vidas. Segue aqui também um vídeo de agradecimento do líder religioso, pastor Raul, lá de Imperatriz do Maranhão, que esteve envolvido em toda essa história. Sou o pastor Raul da Assembleia de Deus de Imperatriz, Estado do Maranhão. E nessa preocupação estamos vendo como está o Afeganistão, passando por um momento de turbulência. E eu creio que todas as nações do mundo têm que abrir seus braços, seus corações. E o nosso Brasil, como é um país abençoado por Deus, um país que abre os braços para receber todas as nações do mundo, nós estamos aqui, em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus de Imperatriz, também abrindo o nosso coração e o nosso braço para receber o povo ofegão. E agradecemos aí o presidente do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, agradecemos o deputado federal Marcos Feliciano, agradecemos aí o ministro da Justiça, Anderson Torres, também a ministra Damares e o ministro das Releções Exteriores, o senhor França, todos empenhados em abrir os braços do Brasil, o coração do Brasil, para dar apoio aos afegãos nesse momento. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os afegãos, Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço a todos e que a nossa liberdade seja sempre protegida. Legenda Adriana Zanotto